O teatro estava no hospital municipal, trabalhava, e eles fizeram a alegria do paciente, de vários pacientes. Eu convivi com esse momento do paciente porque eu estava acompanhando ele em cuidados de enfermagem. Quando esse número chegou do teatro, fez ele ficar feliz, no fim do dia ele jantou. Estava em depressão, muito triste, a família passada, e ele teve uma noite que na manhã seguinte ele relatou para mim que a alegria, a última alegria da vida dele foi aquele momento de riso que ele teve com aquele palhaço. Você estava num momento de palhaço. E ele foi embora para a morada eterna com essa lembrança. No outro dia ele faleceu. Na manhã seguinte ele faleceu, mas me relatou que a alegria dele da noite e a memória dele que ficou feliz foi a do momento do encontro dele com o palhaço. Tá bom, Juguinho. Pessoal, então olha aqui para os artistas, palhaços, né? Que estão aí na vida aí, pode-se fazer diferença, né? Ou momentos, horas, às vezes pessoas que estão sofrendo, né? Verdade. Um momento de crise, né? Depressão. Então é isso, pessoal, você que é artista, você que tem um dom, sabe cantar, tocar, procura a direção do hospital, procura alguém que quer ser responsável por isso, que você pode ir lá e salvar vidas, né? Pode levar alegria e fazer alegria, né? É isso. Obrigado. Qual que você não fez? Banete. Banete, obrigado. 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 Obrigado.